No vídeo de hoje eu consegui um poder muito poderoso que é capaz de derrotar qualquer pirata ou marinheiro no mundo de One Piece. Sim, estou falando de um dos hakees mais fortes de todos. Porém, um marinheiro veio me caçar dizendo que eu sou pirata. Então sejam todos bem-vindos a PissiFruits. Eu estava todo feliz caminhando com o meu pato até que eu encontrei uma coisa muito esquisita na minha base. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Procura-se vivo ou desmaiado? Crazy 1007, recompensa? Um centavo? Pô, aí é óbvio que ninguém vai vir atrás de mim, é um centavo, cara. Meu Deus, rapaziada, eu não estou valendo nada. Bom, mas pelo visto eu estou sendo caçado, então eu tenho que arrumar uma forma de ficar mais poderoso. E derrotar aquele marinheiro, um bilantra que sempre está atrás de mim. Infelizmente, no momento eu não consigo derrotar aquele marinheiro. Até porque ele é usuário de frutologia e eu não tenho haki. Ô, meu parceiro Gabislow, você comeu uma fruta? É, então, eu comi. Ah, essa aqui é Yami, né? Não consegue me acertar, né, queridão? Ah, me baixe aí, otário. Ah, é a mera, mera no mi, cara. Porém, eu vou arrumar uma forma de conseguir acertar ele hoje. É impossível você acertar um usuário de frutologia, pois ela é uma fruta elemental. Mas se você fazer um poder chamado haki do armamento, você consegue acertar qualquer tipo de fruta. Fora que o seu dano aumenta muito. Então, hoje eu vou atrás de fazer esse haki. Antes de tudo, eu tenho que fazer essa energia 3 aqui, porque eu vou ter que fazer 4 energias nível 3. Ou seja, isso é bem difícil. Mas, como eu sou usuário de frutologia, não é tão difícil assim. Aqui na frente tem um samurai de Wano. E ele é nível 70, ou seja, é um nível bem alto. Mas eu consigo derrotar ele muito fácil, porque eu sou usuário de frutologia. Ou seja, ele não consegue me acertar. Isso aqui vai ser a melhor forma de estar conseguindo XP, eu acho. E boa. Então vai ser isso que eu vou fazer, galera. Eu vou ficar derrotando os bichos mais fortes. Tipo esse vice almirante aqui. Só pra estar conseguindo pegar mais energia. Porque o quanto mais energia, vai ser melhor pra mim. Prontinho, rapaziada. Finalmente tô chegando em casa. Agora é só fazer tudo isso de energia nível 3 e transformar em nível 4. Prontinho. O nosso primeiro objetivo foi concluído, que é conseguir as energias nível 4. Pra estar conseguindo desbloquear esse poder, eu vou ter que encontrar um Shanks. Porque derrotando o Shanks, eu posso desbloquear o haki do armamento. E meu Deus, cara. É nada mais, nada menos do que o Shanks, o Yoko. Mas eu tenho fé que eu consigo derrotar esse maninho. E eu sei que na base da marinha, tem vários cartazes de procurado. E é só eu pegar, olha isso. Tá, mas nenhum deles veio o Shanks. Então eu tive azar. O bom é que aqui nesse mod é rodeado de base da marinha. Que nem aqui do lado já tem outra... Meu Deus, eu tô voando. Esqueci que eu voava. E aqui também tem um monte de cartazes. Vamos ver se algum derrot... Opa! De primeira, galera. A única coisa que vai ser muito difícil vai ser lutar contra esse maninho. Eu acho que eu vou lutar contra o Brook antes, só pra chegar no nível 15 ou 20, sei lá. E depois eu luto contra o Shanks. Porque minha energia tá muito baixa e eu sei que no nível 15 eu consigo mais energia. Vamos ativar aqui a minha fruta. E vamos lá. Venha, Brook. Meu Deus do céu. Nível 70. Ah, eu acho que dá pra derrotar, galera. Vem aqui, Brook. Você não vai fugir, não, maninho. Ai. Toma. Tá. Eu acho que desse jeito ele não vai conseguir me acertar. Eita, ele acertou. Tá, o Brook tem haki. Então é óbvio que ele vai me acertar. Tá, mas eu tô conseguindo derrotar ele numa boa. E meu Deus, eu peguei ele num combo muito fácil, véi. Cara, eu realmente vou conseguir derrotar o Brook. Se liga. Olha isso. Derrotei. Derrotei o Brook. Ele droppou a roupa dele. Deixa eu ver aqui essa roupa. Ghost Clutch. Ah, eu tenho que tirar o chapéu de palha. Ah, mas o meu chapéu de palha é melhor, ó. Meu chapéu de palha me dá absorção. Já esse daqui só aumenta meu dano. Ó, só vou guardar, então. E aqui eu acho que eu ganhei a espadinha dele também. Deixa eu ver. Soul. Ela dá 7 de damage. Ô, Luke, hein. Vou usar ela. Se liga nessa espadinha aqui da hora. Toma, tá? Bom, galera. Mas finalmente chegou a hora. Eu vou ter que lutar contra o Shanks, o Ruivo. Eu acho que vai ser simplesmente a missão mais difícil da minha vida. Mas vamos lá. Venha, Shanks. Meu Deus. Nível 150. Ai, ele é forte. Ele é forte. Ele é muito forte. Tá, mas eu acho que dá pra derrotar, galera. Meu Deus, ele tira muita vida. Nossa. Tá, eu vou ter que dar uma corrida. Meu Deus, consegui fugir. Ele é muito forte, galera. Muito forte. É claro que ele é muito forte. Ele é simplesmente o Shanks. O cara mais zique de todo One Piece. Calma aí, Shanks. Nossa, ele já vem como? Nervoso na bala, galera. Nossa, o Shanks não tem perdão. Mas beleza. Eu acho que eu vou conseguir derrotar o Shanks. E boa! Derrotei, cara. O quê? Surgiu outro. Colassei. Calma aí. Isso aqui vai ser um pouco difícil. Tá, mas eu consegui pegar ali no combo. Nossa, o Shanks não me alcançou. Só porque eu falhei, ele me alcançou, galera. Tá, mas desse jeito eu acho que eu vou conseguir derrotar ele. Mano, pior que ele dá muito dano. Se eu deixar ele encostar em mim, deu ruim. Pior que esse Shanks também é bem bonitão, cara. Então ele é? É. Mas infelizmente eu vou ter que derrotar ele. Porque eu quero meus poderes. Vamos lá, Shanks. Você vai ser derrotado, meu parceiro. Pronto! Derrotei! Olha aqui, tem um baú, cara. Oxe, como assim? Que baú é esse? Vamos tentar abrir esse baú aqui. Ué, dropou outro Shanks. Eu vi que eu ganhei esse item aqui que eu tô segurando. Vou desbloquear Haki. Eu acho que se eu segurar... Vou tirar aqui o meu modo só pra ver. Ó. Nossa, galera. É sério? Eu fiz todo esse corre à toa. Eu tenho que estar no nível 30, cara. Bom, partiu farmar, então. Galera, no fundo do meu coração, eu tava muito decepcionado. Porque eu tava apenas no nível 15. Eu tinha que chegar no 30 pra poder usar meu Haki. Mas é óbvio que eu ia atrás. Porque eu sou brasileiro e brasileiro nunca desiste. Meu Deus, galera. Cheguei. Nível 30. Nossa, no meio do meu Farms. Toma. Bom, galera. Demorou simplesmente uns 30 minutos ou mais. Mas eu consegui chegar no nível 30. Eu ainda acho que eu falei tudo errado. Mas vamos ver se eu já consigo estar usando aqui o meu Haki. E toma. Oh, olha meu braço. Tá, ficou da hora aqui o meu braço. Vamos ver aqui se eu consigo usar o do peito. Não, do peito eu não consigo. Vamos ver o da perna. Da perna também não. Ah, mas eu já tenho o Haki, galera. Esse daqui é muito da hora. Desse jeito eu consigo acertar tudo e todos. E galera, agora que eu já tenho o Haki combado com a minha fruta, eu acho que eu tô bem mais forte e consegui cumprir todos os meus objetivos, cara. Objetivos? É... O que você tá fazendo por aqui? E por que você ainda tá com capa de pirata? Ué, porque eu acho bonito. Cara, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui pra te ajudar. E... Não, eu não tenho. Senão eu ia te dropar uma capa de marinheiro, cara. Você tá usando uma roupa de pirata aí, velho. Credo. Roupa de pirata é bonita. É a capa do barba negra. E olha a minha fruta aqui, olha que legal aqui, ó. Do barba negra. Nossa. Pô, falando nisso eu tô vendo que você evoluiu. Para de me atacar, seu doido. E aí? É, é. E aí? Você evoluiu, não evoluiu? É, é claro que evoluiu, mano. Ô, deixa eu ver umas coisas aqui. Porque, ó, se liga, agora eu posso estar usando mais poderes, ó. Vem cá, eu vou pra um lugar longe, né? Até porque aqui na frente é a minha base. Ah, a minha tá ali do lado, ali também, ó. Cara, sua base tá aqui do lado. É, olha aí, ó. Tô vendo, ó. Ó, vou mostrar meus novos poderes, ó. Tem esse daqui. Você gostou desse poder? Gostou? Crazy. O quê? Você não fez isso, Crazy. Não, só tô mostrando, ó. Aí tem esse poder aqui, ó, que eu venho aqui e faço assim, ó. Bum. Eu subo e depois eu desço. E, meu Deus do céu. Tô testando aqui meu poder aqui também, tá bom? Não, não, não. Você não vai mostrar aí. Olha, não ataca lá, cara. Tô aqui na boa, mano. Teste aí meu poder na sua base também, tá? Não, cara. Putz. Ó, se liga. E eu tenho esse ataque aqui que é bem forte, ó. Toma. Gostou, né? Você me prendeu aqui, Crazy. Meu Deus, que isso. Eu te prendi no fogo, cara. Você gostou? Não. Então, mas, meu parceiro, o que você tá fazendo aqui, cara? É, ali é minha base. E ali é minha base. Então, se você quer ficar aqui, é... É, óbvio. Ó, Gabs, e se a gente fazer uma luta agora de verdade? Mano, por que você quer lutar comigo? É, até porque a gente não se acerta, então. Ia ser legal testar os poderes, né? Cara, nem um pouco. Tipo, esse poder aqui, ó. Seria bem legal, moça. Ó, se liga. Ó, olha esse poder aqui que eu posso estar testando, ó. Ó, ó. Toma. Mano, eu tô tratando mesmo. E aí, Gabs? Chega aqui, Gabs. Vem me dar um abraço. Então, vem aqui, Crazy. Não, você tá acabando com o meu cantinho. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Vem cá. Ah, não. Calma aí. Não, não. Calma aí que agora você vai ver, Gabs, Lou, Gabs, Lou. Aí, então, toma. Você tem uma coisa aqui, você não me acerta, mas eu te acerto muito, amigo. Não, eu te acerto com meus poderes, tá? É que não dá nada de dano, só umzinho. Quer dizer, quer ser os baús, ó? Não, ô, miserável. Sai do meu baú. Sai do meu baú. Sai do meu baú, miserável. Sai, Crazy. Ô, sorte que você é um pouco mais rápido do que eu, cara. Eu sou mais forte, né? É, mais forte você tá correndo. Por que você não vem pra luta aqui, seu bunda mole? Porque eu tô fazendo isso aqui, ó. Ah, para de zoar, cara. Ah, mentira. Você não tá zoando o cantinho dos inscritos, cara. Eu vou te derrotar, eu vou te derrotar, ó. Não vai, não vai com isso aqui. Eu vou fazer você perder sua fruta. Não vai. Mano, ou você sai daqui, você vai perder sua fruta. E aí, o que você escolhe? Eu não vou fugir, tá bom? Isso aqui é apenas... Não, eu sei que você não tá fugindo. Você tá saindo amigavelmente, não é? Exatamente. Ó, e aí, cara? Então, posso falar uma coisa? Pode. Marinheiro decolando novamente. Mano, o cara acha que é equipe Rocket, velho. O cara simplesmente acha que é equipe Rocket. Mas, bom, rapaziada. Vocês viram que eu consegui acertar ele, né? Porque agora eu sou um usuário de haki. E desse jeito, nenhum marinheiro vai me vencer.